Esse é o show da luna, luna, luna Meu bebê, meu bebê Amo você, amo você Vou te dar carinho, vou te dar carinho Com prazer, com prazer Papai primeiro, pai primeiro Está aqui, está aqui Ele faz caretas, ele faz caretas Hi, 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 hi Irmãzinha, irmãzinha Vai chegar, vai chegar Pra te dar carinho, pra te dar carinho E beijar, e beijar A mamãe, a mamãe Está aqui, está aqui Vai te dar carinho, vai te dar beijinho Pra dormir, pra dormir Irmãozinho, irmãozinho Está aí, está aí Abra seu ursinho Abra seu ursinho Eu sei que você é bem quente Boa noite Mas agora é melhor você ficar Vá dormir Você também Shhh, boa noite Se não chover, não tem mais água Mas, e o mar e os rios? Será que a gente pode guardar água Pra nunca faltar? Ai, são tantas perguntas Eu não posso perder o filme em 3D do Peixonauta Estreia em janeiro O som da Luna No Discovery Kids